Nos vídeos anteriores. Uou! Oi! E eu, viado? Eita! Jetski! Nossa! Uou! Bom, Léo, eu não quero estar aqui quando o Renato chegar. Já dei meu rolê e já ajudei no seu vídeo. Isso vai dar uma treta. Vai. Isso vai dar uma treta porque o Renato trouxe um cara especialista pra esse lago. Aham. Daí se o Renato chegar aqui ele vai ter como brigar comigo porque eu já vou ter ido embora. Posso só te mostrar um negócio? Olha bem ali. Puta que pode ir com a câmera. Nossa! Só isso? Tem uma câmera bem ali, ó. Putz, velho. Bem ali, ó. Me gravaram. Eu tentava comprar meu pai pra tentar destruir a T. E o Mestre. Por quê? O Renato tá descendo. E tá puto. Nego! Nego! Via, dá o jeito que ele tá vindo. Olha lá. Olha o jeito que ele tá vindo. Segura, Léo! Segura, Léo! Léo! Quilo da mãe pulou na água. Calma aí. Calma aí. Vem aqui. Vamos conversar como homem. De verdade mesmo. É pouca ideia pra você. É pouca ideia. Eu tô gostando aí. Você já tinha feito isso de novo aí. E eu vou preparar os baldes de titita que vocês vão pintar agora a tarde de termina. Pode preparar sério. Léo! Por quê? Tudo. Onde o seu cabalho inteiro tá ali naquela baia quadrada lá. Tudo. Vai pintar agora. Se você não pintar, você tá fora da roleta, tá bom? Fechou? Uma. Ah. Tá louco, Léo. Olha o tamanho do lado aqui. Parou de brincar. Ele vai trabalhar até de novo. Que eu nem saber. Eu não quero 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 nem saber. Então não faz. É, meus amigos. Aqui estou eu. Vou passar a madrugada inteira pintando o cercado aqui do cavalo. Só porque você pediu. Não, não pedi. Eu ordenei. Com educação ainda. Tá ligado? Lixo, lixo. Lixo, lixo. Ó, tá vendo? Tá zoando, né? Rapaziada, peguei aqui todos os equipamentos pra pintar. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer igual o caseiro. Olha o lixo do coronado fazendo aí, ó. Mano, vocês viram? O coronado passou o dia todo pintando as cercas ali. Isso é porque ele é o caseiro, né? Mas eu não sou caseiro. Sou peão. Não poderia pintar, né? Mas eu não vou discutir isso aqui com você hoje. Você falou bem assim. A gente. Não, só pra me entender. Eu e ele. Ah, viu? Você também. Não, eu só sou o cara que segura o copo. Não, não. Ó, eu falei o seguinte. A gente vai pintar, certo? A gente é uma equipe. Então tamo junto, Rê. É porque eu vou trabalhar. Eu não vou negar trabalho, não. Isso aí, né? É isso aí. Porque fiscalização também é trabalho. É verdade. Eu também não quero que fiscalizar. Caralho, você não vai fazer nada. Quem foi cagado foi você. E tá demorando. Eu não fiz nada. Tipo assim, eu não fiz nada. Não, nada, é. Não, eu não fiz nada. Não, eu também era... Eu vou pintar. Rapaziada. O seguinte. Você acha que aqui é chaca de diversão? Acho que é lugar pra zoar? Não é não, pai. Aqui é uma fazenda, lugar sério. Lá onde você colocou objetos que tinha peixe, você fez um furdúncio. Se você acha que aqui é lugar de férias de curtição, você tá muito enganado. Ou você trabalha aqui sério ou você tá expulso da roleta. E por mim, eu espero que você só seja peão mesmo. Pra você ficar assim... Então vai. Renato. Fala. Vai, vai, vai. Na próxima etapa, na próxima temporada da fazenda, eu vou ser o rei do gado. E eu vou fazer sabe o quê? Você tirar todas as folhas de todas as árvores da fazenda. Cara, se você mandar... Você vai fazer. Brasil, Brasil. Demorou. Demorou. E outra. Olha o tamanho do peixe que tem no lago que ele falou que tinha vários peixes. Olha o tamanzinho. Ô, louco, vou pegar. Se liga. Pegou. Pegou, pegou. Peguei. Peguei, viado. Nossa. Olha o tamanho que você pegou. Vai, bobo. Falei que sou pescador aqui. O lago é meu, sai. Sai fora, Renato. Eu vou perder. A maior tilápia é a tegura. Olha, isso aqui eu peguei, mano. Não esqueça tudo, papai. Peguei o peixão. Olha o tamanho do peixe. Mano, vocês viram. É uma vergonha. Aqui lá eu tava tirando um lambarii do seu... Ah, eu quero discutir com você. Eu vou pintar. Olha, o que que eu vou fazer hoje aqui, rapaziada? Eu vou passar amadunada pintando de tinta preta isso aqui. Primeiro eu vou raspar. Você quer fazer? Você quer fazer? Eu quero te ajudar. Aí, obrigado. Eu quero. Tá com você, pai. Obrigado. Não, tem que lixar. Tem que lixar primeiro, ó. Não tem que lixar. Você tá atrapalhando. Dá o lixador aqui. Tá. Primeiramente a gente vai ter que catar aqui, ó. Nossa, cadê o caseiro pra assistir isso? Ó, pra lixar tudo aqui, ó. Vocês tão vendo? Vem cá pertinho, James. Vai ter que lixar aqui, ó. Tira esse fio aí, ó. Que fio? Tá louco? Isso aqui é choque. Tô com medo. Isso aqui é fio? Não, esse fio aqui tem que deixar. Isso aqui faz parte do coisa. Isso aqui é o que? Você tem que lixar esse aqui, ó. O Renato falou. Ah, ó. Esse aqui tá um pouquinho mais fácil, ó. Na verdade, esse aqui não precisa nem lixar. É bom lixar sim. Ó. Tá vendo? Não perdeu aí, ó. Tá saindo, ó. Mano, ele tá lixando igual eles covam os dentes dele. Rala a boca, cagô de safado. Eu vou, desculpa. 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 Aqui você não tá em Londrina, não. Lá você pode mandar alguma coisa que você não manda... Eu tô te tratando com educação e espero que a gente trate, mano. E você não fala que o meu capa tá desse jeito. Como que é o lixo aqui, boto? Me ensina aqui. Assim, pai, ó. Vou te ensinar. Como que eu faço? Minha família tinha fazendo. Deixa aqui, ó. Ó. Tá vendo esse musgo verde? Isso aí tem que sair tudo, ó. Ah, é. Não é? Entendi. É, ó. Entendi. E como que é? Assim, ó. Como que faz? E como que ele fez? Não, é que... Ó, tá vendo como saiu ali, ó. Enquanto o Léo vai te mostrando, ó. Sente isso aqui, ó. Vai. Fiz pra mim? Fiz pra você. Eu vou te ajudar. Vou pintar aqui pra você. Pode? Pode, Gui. Aí, ó. Nossa... Gui do céu. Eu vou fazer isso a noite inteira. Pô, eu tenho uma objeção. Excelentíssimo. Eu tenho uma objeção. Eu também teria que pintar, certo? Sim. Só que o Léo tá com os material tudo aqui e a iluminação. Eu vou pintar amanhã. Tá bom. Tá bom. Boa noite pra você, pessoal. Ô, Boto. Pera aí. Capataz. Eu sou o Capataz. Ó, te chutou. Ô, redugado, redugado. É, certo. Se eu passar a tinta, tudo, né, pro Capataz aqui, o Boto, ele pode pintar hoje. E eu posso pintar amanhã. Até porque o meu é muito maior, ó. Eu não consigo ver se eu lixei bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o máximo. E depois você faz. Isso é o máximo. Pode ser, né? Tá, eu tô cuidando do teu máximo. Olha, eu vou, 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 vou. Vou ser bem claro. Até amanhã, antes do almoço, quero ser pronto. Tá bom? Se não tiver pronto, vocês vão vai pra roleta. Não, você vai comer amanhã. Hã? É que tá lá, não. Tem escuro. Meio é no mato. Lá do outro lado, lá. Mas daí o ar vai ficar sem aqui? E a tinta? Só tem uma. Então, a gente tem que começar arrumando isso aqui, né? Não, eu vou arrumar isso aqui, beleza? Daí amanhã o coizei lá. Pode ser? Tá bom. Então, vamos aí. Beleza. Aí, vamos fazer aqui então os trabalhos que... Olha o Gui, Jacob pintou tudo. É. A gente tem que fazer os trabalhos que é pra, na verdade, a fazenda tá pronta pra gente só ficar, né? Só que aí o Redugado pegou os peão, que é a gente, pra fazer o tipo de serviço. Cara, eu tô achando que quando essa fazenda estiver pronta, o Renato vai mandar nós embora e acabou tudo. O quê? O relato não, né? Eu falei que você tá certo, tem que fazer, vocês querem só usar, gente? Mano, é nosso lugar. Nosso? Quando você for Redugado, e eu espero que você nunca seja, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer, pai. Beleza? O pincelzinho é na boa, bota a pinta, pai. Pode colocar, pode colocar aqui. Nossa! Que pinta gostosa. Pega bastante agora, hein? O que a gente não faz por causa de uma moto, né? Olha o que a gente fez. E olha lá. Chama. Aí, bora. Bichado bom ali, ó. Esse aí eu já fiz, Gê. Você já tinha feito esse? Esse aí eu já fiz, já. Imagina. Ó, eu vou pegar ali, ó. Tá bom pintar tudo na mesma madeira, gente? Estranho? Eu vou passar aqui, ó. Eu tô entendendo. Quanto mais, gente, Marapa. Aí tu leva tinta. Ah, tá. Põe no meio aqui, Léo. Ô, louco. Esse aqui é pro pau pino mesmo. Aí, ó. Mano. Eu vou fazer esse trampo aqui, e vai ficar bem mais feito do que aquele trampo, do que o caseiro fez. Tá, mas é do lado da madeira, tá, gente? Só pra lembrar. É, amanhã eu vou fazer, eu vou fiscalizar, né? Como assim? Nessa frente? Oxe. Os cavalos não precisam ter tinta do outro lado. Ninguém vai ver. É sério? É quando a gente vê do outro lado. Como assim? É sério? É o pau inteiro. Na verdade essa tinta é pra proteger o pau. Porque se esse pau apodrecer... Quebra. Seu cavalo vai fugir. Seu cavalo vai fugir. Você tá cuidando do seu cavalo aí, na verdade. Mas a fazenda... Porque o meu não liga pra mim. A fazenda tinha que dar já, né? O suporte. O suporte é os pião. Como é muita falação e pouca ajuda, só tem o Gui me ajudando e o Gê, né, Gê? Ok, irmão. É mais boa. E aí a gente vai fazer um time-lapse e aí eu vou pintando. Eu vou cair pro outro lado da cerda, Léo. Pra fazer esse lado aqui, ó. Que nós não estamos fazendo. Tá. Rapaziada, nós estamos pintando aqui, ó. Já pintamos esse lado inteiro. E olha o bonito lá, ó. Levando a narguilha embora. Olha, tropicou o bicho. Tropicou. Eu gravei. Eu gravei. Mano, ele vazou. Vamos aproveitar que ele foi embora. Vamos embora também? Vamos. 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 Tem ninguém vigiando nós, ué. É. Ele vai ficar aqui. É mesmo? Ele foi embora. Ele também vai embora daí, ué. É, não termina amanhã. É? Deixa eu terminar aquele pedacinho ali. Se não, meu toque não me deixa ficar em paz. Eu vou terminar, vambora. Aí, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Um dia acabando esse palanque. Viu teu pedido? Mas a gente já fez toda essa parte aqui, ó. Toda, 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 toda. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Bom, mano. Tá aqui uma cota já, hein, meu parceiro. Ó, o James tá no último. Ó, o James tá no último. Palanque. Meu amigo. Tá doendo as costas, as pernas, a mão. Mano, dói bem aqui, rapaziada, ó. Dá a mão aqui, ó. Ó, ó. Bem aqui, ó. Nessa parte do dedão. Mas, mano, tá ficando com filé, ó. Chama. O menino é pintador, fi. Tá ficando tudo pretinho, nossa fazenda Blackstone. É claro, ó, que agora que eu fui ver que essa aqui tá mal pintada. Mas é que, mano, tá escuro, mas não consegue enxergar nada. Mano, juro, a lanterna tá aqui e essa é a iluminação que a gente tem pra pintar. Aí, mano, é complicado. Não é pintar amanhã melhor, né? Acabei, vambora. 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 Ô, James. James. James, deixa isso aí aí, vambora. Vambora, amigo. Ele foi vambora. Nós vai amanhã, né? Amanhã nós pinta. Vai, 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 vai. É, e amanhã eu vou ter outra coisa pra fazer doente que você vai ajudar. É brincadeira, Léo. Mentira, eu vou te ajudar, tá? Mano, vambora. É, deixa aí, deixa aí. Amanhã, né, vai. Ó, amanhã... Amanhã a gente acorda primeiro e faz tudo, tá ligado? Fechou? Tipo, quando você diz acorda mais cedo, que horas? É... umas oito. Dez, tá bom? Isso. Pode ser umas dez. Aí a gente vai fazer sacrifício amanhã. Tá bom. Bora, rapaziada. A gente vai abandonar o posto. O Renato não tá vendo mesmo. Mas amanhã eu prometo entregar pra vocês, tá bom? Mano, de verdade mesmo. O Renato, mano, forgou com esse bagulho aí. Eu só tô fazendo pelo bem da fazenda, de verdade mesmo. Que ele é o chefão, o rei do gado, pá. Mas ele sabe, mano. No fundo ele sabe ficar ali fumando um rocha e vigiando a gente enquanto a gente trampa e ele não pegou nem no pincel. Ele não ajudou. Tá ligado? Mas ordem do rei do gado é ordem do rei do gado. O dia que eu for rei do gado, eu vou fazer eles pintar esse palanque tudo de branco de novo. Ele, não, mas tá bom, preto. Eu foda-se, eu quero branco agora. Eu sou... Não, Léo, acho que melhor eu fazer isso, não. Por quê? Pode ser que ele peça a minha ajuda. Você vai pintar de novo? Ô, Léo, não faz não. Eu tô dividindo de coração. Eu vou fazer uma outra coisa pra ele fazer, então. Rapaziada, vamos dormir, que amanhã eu continuo pintando. Ah, velho, vão vazar. Não vai dar, não. Ó, pode ver, ó, que essa lateral inteira foi pintada, né? Né, Miguel, rapaziada, ó, né? Pintou mesmo, ó. Aqui foi onde que a gente começou. E aí, princesa? E aí, bebezão? Já deixei um bonito pra você? Hã? Olha o que eu trouxe pra você, ó. Olha o que eu trouxe pra você. É, fi, de noite. Toma. Você gostou? Você viu o pai trabalhando aqui, pintando? Toda cerca aqui. Viu? Aí, ó. Tá vendo? Vai ficar mais bonito aqui, ó, pra vocês. Toma. Cabeça do bicho. Quando esse meu cavalo aqui é muito grande. Né, spirit? Né? Tá, ó. Ó, meus dedos, esse. Você morde meu dedo, arranca meu dedo fora. Aqui, ó. Tá doido, meu fi? Se ele morde, meu dedo já era, porque... Ó o tamanho da grossura da cenoura. Né, bebezão? Boa noite, tá? Padre, então é isso. Amanhã eu vou continuar brincando. É... Brincadeiras à parte, que aí os meninos fugiram, mas... Realmente não dá pra ficar pintando a madrugada toda, até porque vai ficar mal feito, tá ligado? É muito constativo, você não consegue enxergar. Aí... Vou falar pro Renato que amanhã eu termino. Né, bebezão? Né? Amanhã eu termino. Amanhã eu vou terminar de... De pintar tudo aqui. E ainda bem que eu voltei por aqui, porque eu vi a tinta aberta. E aí se a tinta ficar aberta vai estrogar a tinta, né? Então... Fechar aqui. Amanhã a gente pintar. Amanhã eu acordo bem cedo. E pinto. Porque amanhã vai ficar... Aquela casinha lá pra pintar, vocês tão vendo? Chama como? Como chama aquela casinha que vocês ficam ali? Não é baia. Mangueira. Chama mangueira. Não sei porque chama mangueira, mas chama mangueira. Ai que boca gostosa. Lindo. É isso, rapaziada. Toda vez que ele vem pra cá eu dou uma cenourinha pra ele e pra mim... Pra ele acostumar ele ficar aqui perto de mim. É isso, pai. Até amanhã então. Porque amanhã... Eu vou terminar essa missão de pintar todo esse cercado do cavalo aqui, ó. Todo esse piquete. Fechou? Boa noite, nenêzão. Olha que coisa linda. Tchau, rapaziada. Boa noite. Até amanhã. Bom dia, bom dia, rapaziada. Bora. Mano, hoje eu acordei com uma rinite. Vai ser foda pintar porque toda vez que eu olho pra baixo cai um ranho. Quem tem rinite sabe do que eu tô falando. Vamos passar aqui então o protetor solar. Que mantão sol hoje, irmão do céu. Se eu me queimar com esse sol aqui, nunca mais bota cor. Vamos passar aqui. Passar nos braços aqui tudo, ó. Pra não queimar. Vou deixar branco mesmo, ó. Vou deixar assim, ó. Pra não queimar, tá ligado? E hoje eu vou passar o dia todo pintando aquela cerca dos cavalos. Mano, eu não tô nem acreditando. Tipo, ontem foi rápido porque tinha bastante gente. Só que parece que sozinho vai demorar pra cacete. Então vamos começar logo que eu estou sozinho. Vamos ver se ao decorrer do dia eu consigo mais alguém pra me ajudar. Meu JBL, meu celular. Tá ligado? Deixar tocando lá enquanto eu pinto. E é isso, mano. Partiu. Se ligar no meu quarto. Dos... Dos pião. Os caras estão no céu lá em cima, né? Vocês estão assistindo os vídeos deles? Eles estão no céu lá em cima, ó. Isso que é a nossa cozinha. Certo? Vendo aí a Dani tá dormindo por aqui? Vambora, pai. Esqueça tudo. Nossa, tô com uma emite, velho do céu. Que vocês não tá entendendo. Se estivesse dentro de mim vocês entenderem. Muito ruim tá aí, Dani. Ó, e aqui tá a cerca que a gente pintou ontem. E não ficou ruim não, mano. Ó, ficou deles, ó. Ficou pretinha. Agora eu vou pra parte de dentro, ó. Tá ligado? Mano, hoje eu acordei ruim, Dani, te juro. Mano, eu vou pintar então toda essa parte daqui, só que na parte de dentro. Vambora, eu vou começar raspando tudo. Depois eu só vou passar pintando. É isso. fabrica a né marquee. Nós vamos lá. yes parents. Tinha queira bem a varia e não derramando. Pł reactivada. M presidency. Larho em shakeu ar Oldie. Pris пом significantly, não vai ser maisawatna. Puxa Street e Caneira. Bom rapaziada, terminamos essa parte aqui ó, pintamos de branco aqui pra dar uma diferenciada e aí faltam só os detalhezinhos dessa aqui de preto porque se a gente pintar de preto aqui agora a gente vai misturar com esse branco né Gê? Isso! O Gê que falou! Não, a gente vai pintar as duas curvas! Aí vai ficar tipo preto e branco, ficou xadrez, mas agora acabou, vai ficar grafite! Rapaziada, então a parte de branco de dentro a gente já fez, falta a parte do Gê aqui fora ó, tá vendo? Tá terminando! Tá terminando e agora vamos pintar a parte de dentro agora, é, dos cavalos. Ó, vou pintar aqui ó, pra ser uma base, ó, tá vendo ó, aí vai pintando ó, manja, ó, acabou a tinta? Vem aqui, pá, e tomate! Vamos pintar a cerca! Pega mais! Mano, eu nunca pintei alguma coisa na minha vida! Primeira vez que eu tô pintando, não tem nem a moral, ó, a experiência aqui ó, só pegar tinta e tomate, tá ligado? Dá aqui até o rodapézinho, aqui ó, esqueça tudo papai! Chama! Aí ó, pintei essa aqui, pintei essa aqui agora também, e também pintei isso aqui ó! Chama, tá ficando tudo pretinho ó! Olha a diferença que é desses, pra esses aqui ó, que não é pintado por dentro ó! Tá vendo? Fica tipo, esquisito! Ó! Manjou, manjou? Falta só tudo isso! Ó, vou acabar isso aqui hoje! Ô rapaziada, a gente já acabou tudo aqui ó, de lá, aquele último pau ali, até aqui, lá ele, agora eu vou pegar pra lá onde que eu falei pra vocês que a gente pintou ontem à noite, tá sofrendo Gê, tá sofrendo? E aí menino, como que você tá bebê? Tá comendo um, um, um matinho, tá? Ó! Olha que saudade que você tá por ser! O rei do gado, Renato Garçay e o Renan, foi dar uma volta no, na fazenda, pra mim, pra mim, fazendeiro andar de cavalo, tô aqui pintando cerca, mas tá bom, depois vou pintar aquela casinha ali, mas eu acho que essa casinha eu vou deixar pra amanhã, pintar todos os cercados hoje, finalizar isso, e amanhã pau na casinha, porque vai ter que lixar ela inteiro ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui ó, isso aqui ó, vai ter que sair tudo ó, porque não dá pra pintar por cima disso, tá ligado? Tem que lixar, lixar tudo, e pintar, nossa mentira, que que tem água, nossa que gostoso, uma maguinha. E aí E aí E aí Tô pintando aqui ó, vamos ver a cagada. Nossa, eu tô ensinando como é que cê faz, primeiro cê faz assim pro cavalo se tira, aí cê faz assim, tá ligado ó. Pra ver que cê tá subindo. Pra o cavalo pensar que cê tá subindo, aí cê fala, não, não tô subindo não, é só brincadeirinha, tá ligado? Cê tá enganando o bicho. Cê tá enganando o bicho. Como é que desce agora? Ô gente, eu sei o que cê fez, isso aí é quando cê acorda no meio da noite querendo namorar. Fica na tua, rapaz. Aí cê fica bem de cantinho sensualizando. Sou desse chão onde o rei é pior com o gado na mão. Vai cavalinho, vai. Ah, vai. Não sabe nem o que fazer agora com gente em cima dele. Gente, agora eu subi, agora eu não sei o que que eu faço depois disso, não que cheguei nessa parte. Oua! Oua! Não dá pra dar a bunda dele dentro! Não, se você... Ah, tô com o passe, não dá! Não, você dá a seguir! Não, Leão! Sai, Leão! Não, não, não vai na dele! Oua! 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 Não pode? Oua! Oua! A potência vocês não mudam, não rela nela! Não! Não! Vocês quebram a coluna dela! Ainda não pode? Não pode? Não pode? Sério? Vocês quebram a coluna dela! Não sabia não! Ué! Ela tá formada! O animal você lembra que eu parti dois anos e meio! Não pode, Leão? Não! Quebra a coluna dela! Ih! Levou fogo! Vocês lembram, Leão? É verdade! Vocês quebram a coluna dela! Pra mim, ela era igual àquela ali, só que menor! Não! Essa é puta! É fia dela! Eu falei! Né? Falou pro Genilson! Né? Falou pro Genilson! Né? Falou pro Genilson que não podia subir? Não! Eu peguei e falei, gente, não tem como! Eu peço 70kg! Desculpa, irmão! Desculpa mesmo! Eu vim avisar o Cê! Desculpa, eu vim avisar o Cê! Mas os outros podem mudar! Eu tô só pintando! Não! Aí o Leão falou assim! O Leão falou assim! O Leão falou assim! Eu acho que não aguenta! Aí eu falei, Cg, mas é um cavalo, ué! É pra aguentar, porque ela é do tamanho da outra! Não! Aguentar ela aguenta! Mas se quebrar a coluna, morreu! Já era! Ixi, ia ficar molona! Nossa, é ó! Perdão, irmão! Perdão mesmo! Perdão! Perdão agora? Toma esse fumo nesse vídeo aí, ó! Só pra você ficar esperto! Vocês me incentivaram a tomar fumo, né? Eu não sabia! Eu não sabia! Eu não sabia, não! O Elton, perdão, cara! De coração mesmo! Eu não sabia, irmão! Eu não sou nem andador de cavalo! Eu sou pintor! Por isso que ela deixou eu subir muito fácil, cara! Ela não tá acostumada! Ela é manchinha! Ela é manchinha! Ela é manchinha! Nossa! Leveu o maior pito no vídeo! Valeu, Leão! Obrigado, hein! Ai, voltar a pintar lá! Que eu comeu! Eu comeu! E levei um... Foi duas na bunda! Foi da égua e agora do Elton! É! Agora vai trabalhar! Aí, ó! O Elton falou assim, quer montar? Monta na menina! Chegou o menino! Chegou o menino pra montar na menina! Vamos ver! No pelo, tá? Sem nada! Vai pular? Não, vai lá! Acho que pular não! Mas correr lá vai! Segura a crina dela! Segura a crina dela! Segura a crina dela! Segura! Segura! Vai, vai, vai! 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 Eu vou montar de novo! Caralho! Ela saiu no final! O ele foi grudado nela assim de lado! Pegou, pegou, pegou! É, você pegou correndo, né? Monta no... Eu acho que você montar no meio é mais fácil! Fica quietinho! Eu vou montar isso aqui! Olha o porquê aqui! Ele vai montar de novo! Nos últimos palanques desse lado aqui, ó! Ó, tá só esse! Olha lá! Ele vai montar, viado! Vai, vai! Vou trabalhando, você vai gravando aí, Té! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai montar depois! Depois você morre! Vai montar! Vai montar! Vai ter! Tá gravado! É, o Nelador com o bicho não é ordinário, viado! Vai, vai conseguir! Olha lá! Olha lá! Foi, foi! Ai, ai, ai! Nossa! Ah, tem que capote, mano! Olha, tem que trazer ela aí! Ela pula! Tá muito longe! Cuidado! Que capote! Agora é o Elton! Não, viado! Ó, viado! Vou machucar! Não vai não, viado! Deixa eu descer, deixa eu falar aí! Vai lá, então! Cara, eu posso! Vou filmar você, maluco! Cada um tem que pular, velho! Ai, tinha um arame aqui, bicho! Vai lá, Elton! Vai lá! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Você veio desse lado, ela te jogou pro outro! Vai ser o foda aqui! Não dá pra segurar, é certo! Tem que abraçar e ficar, velho! Tem que abraçar e ficar, velho! É pular e dá medo de ela pisar em cima! É, só nos aí em cima já era! Ainda bem que ela é leve! Vai, Teco! Não vou nada! Não sou acostumado, viado! Mara, viado! Vai cair do chão e tudo aqui! Eu acho que no mesmo é mais fácil! Vai, Léo! Chama o Genilson! Oi, Genilson! Oi, Gen! Vem aqui agora! Fala aqui que o Eto deixou montar na menina! Vem cá, mas só não fala aquela coisa! É, abraça ela, segura na crina! Esperta tá eu! Montei três vezes, velho! Só o braço! Só o braço! Só o braço! Pode ir no meu lugar! Não, vai, Beco! Vai aqui! Não tem três vezes! Tá de bunda! Com o Genilson e a mãe aqui é o melhor jeito! Não, não, não! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Só deixa agora ele! Não, não! Tá do lado errado! Ah, na minha vez ninguém segurou, né? Ua! 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 Toa! 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 Ua! 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 Eu caí assim também! Nossa total! Ua! Eu caí assim também! Nossa! Uo. Você voou longe! Ua! Ua! Vério! Uboo! Uoa! 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 Vai, Léo Vai no seu, então É o do Léo acostumadão Ó, o Léo vai montar no dele Você tá doido, bicho Olha o tamanho disso Rapaz Sai de cavalo domado Tá, porra, velho Olha, essa aí é grande Se você cair, dá ruim, hein Caraca, velho Caralho Tá, porra, velho Cuidado, tô com medo Não falei que o meu era mais melhor? Vai, Bobão Vai, Bobão Sai, sai correndo Quero ver se frear esse trem Não, para que você monta e ela fala Vai Tá doido, velho Que vagabunda, cara Não, porque ela ficou bem na mente Ai, tô caindo Vai, Teco, agora é você Você falou que... Vai, Teco, vai naquele lado Não, tô de boa Você foi, menino? Você é tão lindo É, você é louco O G caiu ali de cu trancado Esse cavalo daqui é muito manso, né? Já, vamos descer do bicho Mano, é muito alto Ô, bebê Você é a coisa mais linda do mundo Ainda bem que ele não sabe a força que ele tem Você tá doido Tem que ir ali Ali é de boa Obrigado, eu tô satisfeito Porque se eu cair dali O tombo vai ser muito alto Cara, eu tô com dor aqui Assim, no meio das minhas costas A hora que eu quebrei Você caiu de costelo Coloca o replay do G caindo Por favor Várias das vezes Em câmera lenta E de trás pra frente Eu já saio muito desesparado Eu falei, morreu Eu tava te ajudando a pintar, irmão Porque foi muito engraçado Eu tava te ajudando a pintar, viado Eles viam caindo Eu vou chamar o G E o Tex se livrou Que era o Tex Escapei, viado Eu caí 3 vezes Não, eu caí, cara Fiquei assim, ó Viado, você não sabe o desespero Que dá a hora que ela começa mesmo Aí, viado Ela limpa assim Viado, meu céu Viado, é um nosso Não, eu peguei e falei assim, né Vou puxar a crina dela Até ela parar Eu juntei a crina assim E ela assim Ae, não vou parar, não Se esse bicho ficar bom Eu tinha que tirar pouco Fiquei em perder aí Falei a coluna Não deu no mais não, hein Falei meu bode, Tinto Chega, deixa o Alex pintar agora Ai, mano Bom, rapaziadinha Olha a mão do homem E aí, menina Né, cavalinho bonito Ó, rapaziada Já pintei esse aqui Já pintei daqui pra lá, ó Aí agora vai faltar só essa parte daqui A porteira E a casinha amanhã, mano Vou ver se hoje de noite Eu termino de pintar os palanques Todos, né Todos os palanques Amanhã é só deixar a porteira E a casinha Mas agora eu vou jantar, rapaziada Eu tô com uma fome Fica aqui No sol o dia inteiro Pintando Mas é isso Ó, o Elton Ela tá pintando ali em cima Entendo aí O Renato voltou da cavalgada Lá Aí, ó O Elton tá pintando Todas as cabecinhas Fica massa, né Fica bonito, né Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada Aí, ó Ele pintou já desse lado E em cima Ó, desse lado E em cima Aí do outro lado A gente só faz aquele contorno Aí fica bonito Tá ligado, ó Mano, isso aqui vai ficar Muito, muito lindo Quando estiver pronto Só que, mano É trampo Demora Todo mundo tá fazendo várias coisas Durante o dia Vem aqui, desce um O Gui ajudou O Gê ajudou Bastante gente ajudou O Renan ajudou Também E é isso O Elton tá ajudando agora Mas olha como tá ficando, mano Tá ficando massa, ó Tudo bonitinho Tudo branquinho Tudo pintadinho O ruim é pintar de noite De noite eu acho que eu vou deixar Pintar só os palanques, ó É porque de noite é ruim Não dá pra ver É, verdade Fica Você não vê os defeitos Não vê Acho que ficou bom Mas depois tem que refazer, né É, e compensa fazer de dia Agora é isso Eu vou jantar lá Você quer ficar pintando Para a cabecinha doido Melhor pra mim depois Vambora, vambora Vamos subir, rapaziada Não vai continuar Que boa tarde, meus amigos Hoje é o grande dia, mano Hoje eu finalmente finalizei a cerca dos cavalos, papai Olha só isso aqui Tá vendo? Nossa, Diego, muito obrigado Quem fez? Eu vim ver porque eu fiz parte desse projeto Fez parte Eu não acredito que o Léo colocou a mão Porra Vai tomar no seu rabo, Daniela Ele colocou a mão em tudo Eu coloquei a mão Perdi, perdi Esse chapéu Eu perdi Eu perdi essa blusa Eu perdi Eu perdi essa calça Eu perdi essa botina Eu perdi Eu coloquei a mão Coloquei a perna Coloquei o bravo Coloquei tudo Eu achei que ficou bem mais ou menos Ô, louco, pai Olha aqui Não, não tem nada Gente, tô mostrando pra eles primeiro Porque agora, meu amigo Eu quero mostrar pra vocês Como ficou minha obra de arte Se liga nesse vídeo que eu clipei Olha como uma linda Mano, imagina Ó Mano 3, 2, 1 Olha como ficou as cercas Pintadas, papai Ufa 3, 2, 1 Meus amigos Estão preparados para ver A grande ornidade que ficou Essa serra Vamos ver Ficou bonita, né? Mudou Fui noites e noites Fui noites e dias E sóis e chuvas Muita chuva Foi boa, né? Acho que a pontinha branca Não, senhor Os cavalos passaram Já Costa Costa, mano Tô vendo que não é essa dele que suja, né? E aquela parte ali, ó É que é muita madeira E aí Não, também não tô Preto, preto Ah, desculpa Nossa, ele olhou bem os detalhezinhos Nossa, eu nem tinha reparado, né? Eu gostei E aquilo foi todo de preto Ai, mesmo Desculpa Desculpa, eu vou pintar É que eu fiquei dias e noites Aqui, dias E chuvas Não, mas se você terminando isso hoje pra mim Já fica tudo ok Não, fechou O mal resto Você tá de excelência Olha essa porteira Que ficou boa Aqui você não optou por fazer branco, então Não, ele ficou só preto É, acho que eu prefiro também só preto A porteira Fazenda Blackstone O que aconteceu ali Foi no dia que eu pintei Acho que crujei com os meninos Aí a gente pensou que tinha terminado E aí a gente veio pra cá E começou a pintar pra cá Eu acho que pra pintar de novo Vai ser lá pra quinta temporada Por causa da chuva Dois três Tá, vai demorar É, que nem ali Pegou chuva Um pouquinho É, vai esquecendo dele É só uma que faltou, Zé É muita madeira Três Muita madeira, né Vocês vão refazer, né É, não Fazer até o final da repurada faz Aqui é muita madeira Você fica o dia inteiro fazendo assim Você não consegue mais enxergar Também é bom Passar um litinho aqui Aí, né Em cima Não, mandei E você viu que foi lixada, né Ó, o tanto de lixada Ó, lixou Não, foi Não, você consegue ver que é um trabalho de primeira, né Eu gostei que foi você, né Que fez, ó Não teve aqui também, né Aí? É É Aí, aí não teve aí 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 Mas aqui tudo teve, né Não, mas desse antes não teve Aí também não teve Ó, louco Como não Teve sim, ó Você tá com os olhos ruim, hein Eu vou te levantar Pergue ele aí Tá vendo aí Não, não teve Aqui não teve Deixa eu ver Olha lá Deixa eu ver Levanta, não teve Gui, eu vou levantar você Ó, me levanta, né Gui, pera aí, Léo Ó, olha lá Teve Não teve Não Teve Não teve Não teve Acho que a água bateu mais Aqui foi uma mão só Olha, só você olhar um lado pro outro Renato, olha Ó Não teve Teve Você vai ser fora da roleta por causa de um bagulho desse Tá, eu vou pintar três vezes Que bom Mas só fala que não teve Não teve Eu acho que não teve, né, Léo Não teve Teve, né Mano, a próxima temporada tem gente que vai pintar essa casinha inteira Essa casinha inteira, é Que, 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 que É Ah, tudo Boa sorte com o próximo Tomara que eu não seja o caseiro, velho De verdade Eu e o James com noites e dias vestir Não, eu vi, mano Pior que eu vi Fala uns três dias que os caras tá aqui sem parar Eu não terminei minha cerca Só esses detalhes aí que eu espero que seja pronta ainda hoje, né, James? Não, vai ser Mas vai ser Na hora Vai ser uma cavalgada agora, vamos? Vamos Será que é uma cavalgada que eu tenho? Você deixa alguém fazendo aí essa parte? Ah, não De verdade? Fica um massa, de verdade Parabéns Não, é É pela melhoria da fazenda Mas eu quero que você lembre que você fez isso aqui porque você andou de jeito de esquivar no Lago dos Peixes Lembra disso Que não tinha regra pra isso Mas eu fiz porque você é o capataz e você faz o que você quiser Seu rei do gado É, seu rei do gado Seu rei do gado Seu rei do gado Eu espero que você lembre De como eu te transformei em homem Eu vou te transformar em um homem Não, eu já sou Não, não é Mano, o dia que você for rei do gado Eu vou ser seu rei direito E pra todo O que você pedir pra mim mandar Eu vou mandar por você, mano Ah, entendi Não, o dia que eu for rei do gado Eu não quero uma árvore Com nenhuma Mano, sabe O que nasce na árvore O tal da folha Eu não quero É que você arranca todas as folhas de todas as árvores É só madeira Na mão Não Não, a cirurgia de melhoria é pra fazenda Ah, melhoria Pintar a casa do caseiro Ah, é Não, mandou um Mano, de verdade Não, mandei bem aqui O Coronado tinha me surpreendido de início Mas você Ficou bonito aqui, ó Sabe o que eu vi uma diferença de você pro Coronado? Você tem network, mano Você conseguiu um monte de gente pra te ajudar Até o Thiago vai te ajudando aí, mano É Você tem network, mano É isso que é um fazendeiro Network Mano, é o seguinte Eu catei Acho que Terminei até que rápido, né? Como? Eu ajudei no primeiro dia Eu lembro que ajudei um pouquinho Ó, o Gui me ajudou no primeiro dia E o Gê me ajudou no primeiro dia Você não me ajudou nada Todo mundo vem se achando servidão Aí, depois a gente consegui... Mano, eu nem lembro, mas faz tantos dias Mas eu fui recrutando gente Fui brincando, né? Falei assim, quer um isquinho na orguilha aqui, ó Vem, 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 vem Aí depois eu vim e coloquei uma musiquinha aqui E fui chamando, fui chamando Quanto mais gente, melhor Eu percebi que quando você tá sozinho Não rende Não rende É uma coisa que você tá tipo Ó, você tá pintando um Aí você pinta outro Se tivesse dois, você ia pintar quatro Se tivesse três Mano, você ia pintar um monte de uma vez Aí acaba rapidinho Agora sozinho, mano É complicado Você tá doido Hã? O quê? Não importa que você pintar esse toque Ele tá pra dentro, né? Você faz parte, né? Tá faltando um negócio O outro toquinho aí Que ele é um negócio pra colocar os burros do cavalo comer Será que é? Eu vou fazer... Eu acho que tá lá dentro Só fazer? Vou fazer Ó, esse toquinho, rapaziada Ele tá quebrado Eu vou fazer ele Aí são dois O outro E aí eu vou colocar em cima Pra deixar os cavalos aqui normalmente Tá comendo coxo É E você viu o que eu fiz? Um ali Pra comer? Não Tem que ver Ô Gui, só olha aquelas plantinhas que você comprou Lembra, lembra Lembra É, sobrou aquelas caixinhas, né? As caixas, é verdade Olha o que eu fiz aí Ah, que legal você botou aí Coloquei aqui pra colocar comida pra eles Ó, tá bem presinho Aí você coloca a salada Sabe? Aí o cavalo vem e come Você viu? Já fica com a boca bem aí Você comeu tudo Comeu, tava do seu lado até agora Não tava? Tava, era que comeu tudo Você comeu tudo, menina Você comeu tudo, menina Gostou? Certo que tem alguns Errinhos ali que deixa eu passar Você conseguiu fazer Completar a sua missão Espero que você não erre mais Não, nunca Então é isso Fechou Espero também que você lembre Se um dia você vim ser do comando Lembrar o quanto justo que eu sou E quanto bem eu faço a essa fazenda Sim Eu tava aqui junto, né? Eu tava olhando Justiça sacou de nome, né? Hã? É, porque eu tô ali na averiguação, né? É, eu lembro daquele dia lá Fiscal de obra Mas foi bom, ô mano Ficou muito mais bonito É, onde fica o seu cavalo Apesar do Renato ter Mandado só eu pintar Pra um bem da fazenda toda Que até que o cavalo do Renato também fica aqui Mas não vamos entrar nesse assunto Não vamos entrar aí não Seu cavalo bate em todo mundo É Eu pintei aqui a cerca Pra um bem maior da fazenda Ficou muito, muito linda De verdade Ficou tudo pretinho Com as cabecinhas branquinhas Ficou muito massa É que é a balada da Ásia E é isso, rapaziadinha Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que ele ficou um pouquinho comprido Mas imagina, mano Foi um vídeo de 5 dias pra ser gravado E olha só como que ficou o resultado final, mano Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram Foi bem trabalhoso, tá ligado? Mas não desisti E sempre respeitando aí o rei do gado, demorou? Tomara que na próxima eu seja o rei do gado E eu vou mandar o Renato pintar essa casa do caseiro todinha, irmão Melhorias, né? Não vamos também explorar Melhorias pra fazer ainda sempre Então é isso, gente Deixa o likezão Valeu Até o próximo vídeo E fico